O tempo passa e Ezequiel atinge uma aceitação ministerial, aí entra o capítulo 36, a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo assim ó, sobe ao monte, quando Ezequiel sobe ao monte, Deus diz assim ó, avisa o meu povo, ao povo que estava cativo na Babilônia, que eu o Senhor vou restaurar a Israel, mas é no capítulo 37 que a mão do que fala em cima, leva Ezequiel para o vale, e perceba os ambientes do capítulo 36 e 37, capítulo 36, Deus fala no monte, capítulo 37, Deus revela no vale, vou repetir, capítulo 36, Deus diz, para eu ouvir o que eu tenho a dizer, sobe, capítulo 37, para ver o que eu tenho a falar, deixa eu te levar para baixo, por quê? Porque em cima tu ouve o recado, mas é embaixo que eu revelo os campos dos mistérios, pode dizer, eu falo em cima, leva Ezequiel para o vale, agora escute isso, e isso é muito interessante, quando ele chega no vale, está escrito assim ó, e a mão me levou no Espírito, e me colocou no meio de um vale, vale de ossos, pode melhorar, vale de ossos, o vale é um vale de ossos secos, então pensa comigo, a visão é horrível, a visão é desagradável, Ezequiel está indo para o vale, que está cheio de ossos, a visão é assustadora, só que Deus escute e se pega, Deus não perguntou, quer ir para o vale? Quer passar no vale? Posso te levar para o vale? Permita-me te conduzir para o vale? Não, olha o texto, veio a mão do Senhor, me pegou no Espírito e me colocou, ele não pediu a minha opinião, ele não perguntou se eu queria, ele não perguntou se podia, a mão me levou e me colocou, e pronto, por que pregador? Lá vai, tem vales na tua vida, que Deus não vai perguntar se você quer passar, tem vales na tua caminhada, que Deus não vai perguntar se você pode passar, tem vales na nossa vida que Deus nos coloca, que Ele não espera você anotar na agenda, anota aí, porque dia tal vai chegar o vale para tu se programar, para tu se preparar, não, tem vales que Deus te coloca, que a mão pega e pronto, aí você vê o vale, e tu nem imaginava que era agora, você vê o vale e diz, mas já estou aqui, já está acontecendo isso, já estou passando isso, mas quem te levou? Deus, mas quem te colocou? Deus, e Ezequiel não atribuiu nada ao diabo, ele entende, que quem levou ele, foi a mão, do todo poderoso, agora tem uma palavra do céu, para entregar para quem tem glória, é para quem tem glória, porque glória não é para quem quer dar, glória não é para quem pode, glória é para quem tem, porque Deus só vai te pedir o que tem, agora escute, quando a mão leva, em nenhum momento o texto diz que a mão sai, em nenhum momento a Bíblia diz que a mão tira, por que pregador? Porque é o mesmo Deus que te coloca no vale, a mesma mão que te leva, é aquela mesma mão que diz, tu está no vale, mas estou contigo, tu está no vale, meu Deus, meu Deus, vamos interagir, empreste a sua mão ao santo do teu lado, a santa, a glória, isso, isso, interaja com ela, diga para ele ou para ela, se tu pode estar no vale, mas você não está sozinho, fala com a autoridade para ela da glória, diga você pode estar no vale, você pode não ter pedido para passar, você pode não ter agendado, mas o Deus que te colocou, é o mesmo que diz, pode que eu te sustento, pode que eu soco, oh glória, quem tem glória aumenta o volume, quem tem aleluia aumenta o volume, quem tem adoração, isso agora, eis nessa casa de adoração, oh glória, a mão leva, mas a mão não sai, vem comigo, a mão leva, mas a mão não sai, e detalhe, mão de Deus na Bíblia, fala do que domina, mão de Deus na Bíblia, fala do que controla, mão de Deus na Bíblia, fala do que conduz, do que arranca, pode ficar em paz, você está no vale, mas Deus está no controle, você está no vale, mas Deus daqui a pouco te tira, porque esse vale não dura a vida toda, você pode estar no vale, mas Deus está dizendo, a minha mão está contigo, a minha mão, e é interessante, que no vale não tem Daniel, mesmo sendo contemporâneo, não vale não tem Isaías, não vale não tem Jeremias, não vale não tem nenhum outro profeta, esse vale aqui, é exclusivo, para Ezequiel, por que pregador? porque tem gente, que fica compartilhando o vale, tem gente, que fica convidando um monte de gente para o vale, oh meu filho, se Deus colocou você, é porque ele sabe, que na tua boca, tem autoridade, porque ele te deu, tem vale, que o pastor não vai lá, tem vale, que o pregador não vai lá, tem vale, que a missionária não vai lá machar, tem vale, que quem vai ter que tomar atitude, é você, é você, meu Deus, levante as duas mãos, lá no terceiro andar, olha que lindo, pastor Vicente, olha quantas mãos levantadas, eu estou sentindo o cheiro de vitória, levante as duas mãos, eu vou entregar, tu não sai daqui esta noite, sem uma resposta de Deus, para esse vale, eu profetizo, esse vale está com data, e hora contada, para acabar, é hoje, é hoje, se tem crente, para fazer barulho, faz um glória, para essa estrutura, tremer, Thank you so much for this, eu vou te ver, eu vou te ver, vai cuidando, eu quero te ver, Obrigado.